O Boi Vumbá Brilhante Apresento-a nesse momento Para concorrer ao item 7 Pobos Indígenas Nossa coreografia dessa noite Tá coreada pra chutar em equipe Um vulto ardil de um pincelado para essa grinta No tempo o seu testemunho E o terror de abraca nas terras do pirampo O rito aberta o povo a par O rito aberta o povo a par O povo a par Mestre das trincheiras, armadilhas A floresta, a tua zumbia, a tua zumbia A violência, a anaria Com o povo a Deus e o pobre na vivência tua E a bota as filhas de ossos da paz Com a força do código No centro da aldeia Com o trajeto, a tua zumbia, a tua zumbia Com o rarinha, com o fogueiro Com o seu testemunho 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 Do terrível ritual, o trajeto, o grande manto, o ente feito, sem perfeitos, o pajar em cima é arma, o golpe final. O castigo é montado, o fogo é demorado, suas virtudes estragadas, o terrível ritual, o terrível ritual. O céu marcado por passar os negros, o sinal é dado, fogo preparado, o fome gerado, que a rascar no cia, é o fim do castigo. O rito é o pés do povo a paz, o rito é o pés do povo a paz, o povo a paz. Mestre das trincheiras Mestre das trincheiras Trajando um grande planto entre gritos e perfeitos, o pajar em cima é arma, o golpe final. O castigo é demorado, o fogo é demorado, suas virtudes estragadas, o terrível ritual, o terrível ritual. O pano entre gritos e perfeitos, o pajar em cima é arma, o golpe final. O castigo é demorado, o fogo é demorado, suas virtudes estragadas, o terrível ritual, o terrível ritual. O céu marcado por passar os negros, o sinal é dado, fogo preparado, o fome gerado, que a rascar no cia, é o fim do castigo. O rito é o pés do povo a paz, o rito é o pés do povo a paz, o povo a paz. Dizas trincheiras Dizas trincheiras Dizas trincheiras A paz Que não dá Espetacular! Povos indígenas Do boi brilhante Item de número 7 Da coreógrafa Jussara